Hoje, viva com a imagem da abundância e as portas da realização se abrem para você. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. Queridos e amados Kings, hoje é dia de Kim 143, noite cósmica azul. Estamos no 13º dia da onda encantada do macaco, o último dia dessa onda. O Kim 143 atualiza as nossas células com o poder da abundância. No tom cósmico, Akibau em Maia mostra que pelo cultivo constante de estar na presença no aqui e no agora, é que temos a oportunidade de receber a inspiração necessária para nos conectar com clareza às ideias que possam gerar abundância em nossa vida. O que precisamos fazer é estar conscientes de que, ao escolher trazer leveza e alegria aos nossos propósitos de vida, todo o cosmo irá conspirar para a realização dos nossos sonhos. E todo esse processo acontece de forma natural e leve, sem controle. Mas estar na escolha é fundamental para que você tome o impulso de entrar na introspecção para receber a inspiração e explorar no exterior, a fim de agir como um novo estilo de bem viver, com os recursos que chegam através da sua inspiração para realizar os seus projetos aqui e agora. Transceder os sonhos é na realidade concretizá-los. E se você sonha, porém, não se preocupa em concretizá-los no mundo tridimensional, você não vai alcançar o salto quântico nos seus próximos passos e vai te manter estático através da luta e da sua fuga da realidade, usando o constante sonhar que não se realiza. A abundância só vem quando você transcende as suas próprias limitações daqueles padrões antigos, repetitivos, e começa a dar vida aos seus projetos. Hoje, escolha por transformar os seus sonhos em realidade. Acesse e reivindique a abundância de Akibau, o útero sagrado da noite e dos tempos que lhe concede essa herança. Desde que você abra a mão das suas urnas de conforto, é claro, e receba a orientação curadora através da sua intuição, confiando na sua real essência. O humano sonhador que recebe a realização mediante a sua própria transformação. A presença é o fio que conecta tudo na vida. A presença da vida é o que todos nós compartilhamos. A força vital universal que une todas as coisas. A presença do espírito, a presença do amor, a presença do meu eu cósmico. Portanto, esteja presente em todos os momentos. Nutra o seu ser com entusiasmo, força vital e alegria na possibilidade de transcender todas as limitações e surfe através das ondas da vida. Esteja totalmente presente durante toda a sua existência. A todo instante, temos a oportunidade de transcender as supostas limitações e elevar os nossos pensamentos para além dos comportamentos condicionados. Estando presente, expandindo e sentindo a relação com a vida, onde passamos a entender que o sofrimento é como a beleza da evolução humana, encarando a vida como uma eterna jornada. Em LaCache, eu sou o outro você. Gratidão por assistir a este vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e é novo por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações, ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E se este vídeo te ajudou de alguma forma, curta. E compartilhe com as pessoas que você sente no seu coração. Dessa forma, a nossa mensagem é levada para o mundo. E mais e mais pessoas se tornam conscientes da sua própria energia. E lembre-se de deixar o seu comentário. É muito, muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso canal. Desejamos bênçãos, amor e luz para todos vocês e para a nossa amada Gai. Um beijo no seu coração e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, 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 tchau.